Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na rua Gavião Peixoto, apartamento de 3 quartos, ar-condicionado, foi instalado agora, gelando muito. Tem aqui a vista, vista livre. Na Gavião Peixoto isso é raro, tem até uma vila de casa aqui na frente, um prédio de 4 andares. Então assim, provavelmente você não vai ter problema de nenhum prédio aqui na frente. Vou mostrar para vocês os 3 quartos agora. Esse aqui é o primeiro e os cômodos que tem um tamanho tão legal, ventilador de teto. Esse aqui até tem uns adesivos pretos no vidro, fazendo um blackout. O sol aqui é da tarde. Aqui tem o segundo quarto, também com ar-condicionado, tela de proteção. E esse segundo quarto aqui tem um plus. Ele tem armário planejado. Armário até o teto. Aqui o terceiro quarto. Tem uma bancada aqui toda em madeira, planejada. Aqui a vista e armário planejado também. E seguindo para a direita, o banheiro. Banheiro tem sanitário, bidê, pia, espelho com armário atrás, box em alumínio com chuveiro elétrico. E saindo aqui para a cozinha, nós temos pia e mármore arrumada embaixo da pia, o filtro e área de serviço com dependência completa. Então você tem aqui porta de entrada de serviço, a área de serviço você tem tanque, hidráulica elétrica para máquina de lavar, varal retrato, varal de teto, banheiro de serviço. E ainda tem o quarto, o serviço, que tem um tamanho excelente, diga-se de passagem. Ainda tem janelinha ainda. Para maiores informações, clica aqui embaixo, regenta uma visita com um dos nossos corretores que estão a andar e vem conhecer esse apartamento na rua Gavião Peixão. Tchau, tchau.